A luta é uma coisa que já existe desde o começo da humanidade. A nossa Torá fala da luta de um modo indireto, quando soldados de 20 a 60 anos, de acordo com a Torá, lutam e se fortalecem fisicamente para se preparar para um combate. O Rafkuk, que já existe há quase 100 anos no mundo, um grande rabino, que foi o primeiro rabino-chefe de Israel em 1948, ele fala que parte do arrependimento de coração de uma pessoa que está se voltando para o caminho judaico é através do esporte. Porque ele fala que uma pessoa só pode ser considerada, em hebraico, bal tchová, gamor, uma pessoa que se arrependeu por completo, se ele cuida da saúde. Se ele faz esporte. E a pessoa, quando cuida da saúde física, ele também está ajudando muito a parte mental, inseparado da espiritual. Então, se a pessoa cuida muito do espiritual e faz esporte, ele consegue tratar melhor a ansiedade, lidar melhor com depressão, lidar melhor com a raiva, controle de emoções como um todo. E isso vai ajudar no desempenho de uma espiritualidade que a pessoa está desenvolvendo, que a pessoa está crescendo nela. Mas é permitido, não é permitido e como? Bom, está claro, pelo que a gente está falando até aqui, que é permitido a pessoa fazer um esporte, uma luta, uma arte marcial. É importante, antes de tudo, o recato. Que o homem faça exercícios de luta apenas com o outro homem. Quanto mais existe contato físico, mais essa proibição vai aumentando de um homem fazer com uma mulher. Então, você tem lutas como o judô, o jiu-jitsu, o sambô da Rússia, que são lutas que você está ao tempo ter em contato. Obviamente, é proibido um homem fazer com uma mulher, uma mulher fazer com um homem. Existem lutas que o contato é menor, como o karatê, ou como, por exemplo, o boxe, que vai existir contato, mas não tem o contato de o corpo se conectar tanto com o outro. Mas que o clinch no boxe tem um pouco disso. Também é proibido. A proibição vai ser menos grave, mas a proibição existe igual. Homem deve treinar com homens, mulher com mulheres. Próxima pergunta. Bater. Rabalá. Rabalá, basicamente, é você causar um hematoma. Seja porque ficou avermelhado, ou seja porque ficou roxo, é quando você causa um hematoma. A princípio, levantar a mão, para uma outra pessoa, é uma proibição da Torá. Mas isso é quando não tem motivo, ou o motivo é odioso, eu quero apenas fazer mal. Quando eu estou fazendo, porque eu estou cuidando da minha saúde, e porque está dentro do combinado, que um está golpeando o outro, para saber lutar, é óbvio que é permitido. Até porque se fosse proibido, não faria sentido. Como é que eu faria luta? Como é que eu treinaria, sem fazer um ai, um risquinho na outra pessoa. Na hora H da luta verdadeira, eu não saberia agir. Então, a Torá, ela permite que eu lute com alguém, mesmo que isso cause um vermelho, um hematoma. Claro que não é o meu objetivo, o meu objetivo não é treinar para machucar, mas se acabar acontecendo, eu estou dentro da lei judaica. Campeonato é permitido também, porque o campeonato, que já é dividido homem-homem, mulher-mulher nas lutas, é muito importante para que eu saiba se eu estou lutando bem, para que eu saiba se você me defender, para que eu saiba se realmente eu aprendi bem feito, para que quando depois eu precisar um dia proteger a minha família, proteger a minha casa, proteger meus alunos, proteger minha sinagoga, e eu puder fazer algo, eu saberei como agir. eu terei uma tranquilidade mínima, ou até uma atividade, uma atuação automática de o que eu devo fazer. Então, em todos esses casos, é permitido fazer uma luta marcial. Os principais pontos que a gente tem que tomar cuidado é, homem não treinar com mulher, nem a mulher treinar com o homem, tudo bem se está na mesma academia, se está na mesma aula, mas um homem só luta com o homem, a mulher, só luta com a mulher. É muito importante você falar isso na sua academia, caso você faça arte marcial. Todo lugar vai compreender, dificilmente alguém vai dizer que é absurdo, não aceito. E se disser isso, você sai do local, se você não é respeitado nisso, deixa o lugar e vai para outra academia, mas é muito importante. Na hora que você faz arte marcial, a maior parte das academias tem o costume de se curvar para o sensei no quadro, isso é totalmente proibido. A gente não pode se curvar para quadro nenhum, reverenciar uma pessoa que já morreu, reverenciar uma imagem, de jeito nenhum, nenhum. Agora, eu posso me curvar para o outro lutador, eu posso me curvar para o professor na hora de entrar no tatame, ou na hora de começar um treinamento ou uma luta, claro que sim. Isso basicamente é oi, tudo bem, eu quero dizer que eu respeito você. É só isso. Inclusive, Jacob, Jacob fez isso sete vezes e muito pior, ele se curvou com a cabeça até o chão para o seu irmão sete vezes, mesmo o irmão sendo o idólatra, perverso, que dirá numa academia que você só está querendo dizer oi, não tem o menor problema. Tem gente que leva o que é o pé da letra para o extremo e aí nem sequer está fazendo certo o que a Torá está lhe pedindo. Se você está fazendo arte marcial, aproveite tudo diante do exercício, a mesma coisa se você faz academia, se você corre, se você anda de bicicleta, não importa. Sempre antes que você for fazer um esporte, antes de começar, faça o intuito de que você está cumprindo uma mitzvah da Torá, de v'nishmartem me'od e'p'nafshotechem e vocês cuidarão muito da alma de vocês, o intuito aqui do corpo de vocês. Então, façam esse intuito. Eu estou cuidando do meu corpo, fazendo uma mitzvah, um mandamento, direto da Torá, da Bíblia judaica. Eu estou cuidando do meu corpo, para que dessa forma eu possa reverenciar melhor a Shem, para que dessa forma eu tenha mais pique, mais energia para fazer os mandamentos que a Shem me manda, para ter um corpo mais descansado, um corpo mais alerta, no bom sentido, mais bom humor, porque todo esporte mexe com toda a nossa parte interna do corpo, da mente e ajuda no desempenho também da alma. Vai Torá tudo de bom e até a próxima. Tchau.